Agora, número 3. Estabeleça a sua intenção antes. O que isso significa? Vou repetir. Estabeleça a sua intenção na negociação antes. Então, antes de você sair para negociar, antes de você pedir o desconto, você precisa saber o que você quer. Aqui a frase do Harvey Ecker. A maioria das pessoas não tem o que querem, porque elas não sabem o que querem. Vou repetir. A maioria das pessoas não tem o que querem, porque elas não sabem o que elas querem. Então, estabeleça o que você quer antes na negociação. Você quer um desconto? Você quer um prazo? Você quer um bônus? O que você quer? Você precisa ter isso muito bem definido antes e com essa intenção. A intenção é importante. Tenha a intenção antes. Então, defina qual é a sua intenção e valor que está disposto ou disposta a pagar antes de entrar na negociação. Vou dar um exemplo. Você vai... Sei lá. Vamos pegar... Vocês podem me ajudar? Vamos dar um exemplo aqui. Me fala se faz sentido. Eu vou negociar... Deixa eu ver uma coisa que eu já negociei que eu consegui um bom desconto. Ah, eu lembro uma vez que eu fui em São Paulo e a gente estava num grupo, a gente estava num grupo de várias pessoas, né? E a gente foi almoçar num restaurante e a gente estava numa dinâmica, eu estava fazendo um curso de final de semana e tinha uma dinâmica que a dinâmica era negociar com o restaurante, tá? Isso aqui eu aprendi foi num curso, tá? Essa parte aqui. Defina qual a sua intenção antes. Então, a intenção era... Olha que louco, tá? Não estou falando para vocês fazerem isso, mas era uma dinâmica do curso. O objetivo era ganhar um desconto no almoço, tá? Então, o objetivo era, pô, se o prato de comida ia custar 30 reais, a gente ia tentar conseguir, sei lá, 10% de desconto ou 20% de desconto. Aí, o que aconteceu? Deixa eu contar para vocês, então, o que aconteceu. A gente foi em um grupo, eu acho que tinha o quê? Umas... Devia ter lá umas 20, 30 pessoas, tá? E aí, na negociação, eu saí para negociar com a pessoa que era responsável, né? Lá no restaurante. E aí, eu expliquei para a pessoa, eu pedi, né? Primeira coisa, eu pedi. Aí, o que eu fiz depois? Eu chamei ela pelo nome, tinha o crachá. Então, quando eu fui na negociação, eu já fui procurando saber o nome da pessoa, né? Então, eu já estava, né? Eu já estava com a intenção de fazer negociação, tá? E aí, eu procurei no crachá e eu chamava, era um senhor ainda, era um senhor de idade, assim, ele era bem mais velho. E eu lembro que ele era um senhorzinho e aí, super simpático, e eu chamava ele pelo nome. E aí, resumindo, eu pedi um desconto, ele não só me deu desconto. Naquele momento, quem aqui, quem trabalha com restaurante, talvez vai se identificar. O restaurante, pelo menos esse que eu fui em São Paulo, ele tinha lá na... Tipo, na... Como é que eu posso dizer? No modelo de negócio, ele tinha lá no modelo de negócio um valor que ele já tinha um pré-determinado para quem era guia turístico, tá? Porque naquela região era a região turística, e aí, eles já tinham lá o valor para dar de graça o almoço, tá? Olha só que louco. Ele ia dar de graça o almoço, ele já tinha para guia turístico, ou seja, pessoas que traziam muita gente para o restaurante, não pagavam o almoço. E ele foi lá e me deu o almoço de graça. Claro, eu não era guia turístico, mas só pelo fato de eu ter pedido o desconto, eu ganhei o desconto, né? E foi uma negociação ganha-ganha, né? Não foi no sentido de eu lesar o restaurante, porque o restaurante ganhou bastante, porque tinha 20, 30 pessoas que acabaram almoçando naquele lugar, né? E isso fez... Isso foi ótimo para o restaurante, porque a gente poderia ter ido em outro lugar. E foi bom também para mim, porque eu também negociei e acabei aí ganhando... Ganhei o almoço de graça. Então, só pelo fato de eu ter pedido, tá? Então, pelo fato de eu ter tido a intenção, né? E sabia o que eu queria. Então, tem tudo a ver com essa frase aqui, né? Defina qual que é a sua intenção. A minha intenção, nesse exemplo que eu estou dando, era de ganhar um desconto de 10%, 20%. Ainda acabou sendo um desconto de 100%, tá?